Prepare-se para babar nessa Marta Rocha que a Chifon Cake acaba de lançar. O clássico bolo que nasceu em Curitiba ganhou uma versão com a massa de bolo mais fofa da cidade, o bolo Chifon. A Marta Rocha da Chifon Cake tem massa de baunilha, massa de chocolate, creme de ovos moles, geleia de damasco e de ameixa, estrogonofe de nozes e, claro, disco de suspiros. Tudo isso com a tradicional cobertura de nata batida e fios de ovos. Hum, bolo molhadinho, saboroso, uma deliciosa experiência para aniversários e cafés da tarde. Conta a história que a Miss Brasil Marta Rocha teria deixado de ganhar o título de Miss Universo por ter duas polegadas a mais nos quadris. Na época, a história foi bastante divulgada, mas nunca foi confirmada. Transportada para a realidade da confeitaria, essas duas polegadas são representadas pelos suspiros nas camadas dos bolos. Essa Marta Rocha aqui tem recheio bem generoso, sem nenhum problema com as polegadas a mais.